Começo de quarta-feira de transtornos sem o funcionamento da linha centro do metrô. Percursos maiores, mais tempo no trânsito, em alguns casos o trabalhador pagando até mais caro para chegar aos compromissos. O reforço do Grande Recife na frota das linhas de ônibus tem sido insuficiente, o próprio órgão reconhece. Manhã de muito sufoco. Olha aqui. Chegar ao trabalho sem contar com o metrô não tem sido fácil para os usuários. Hoje foi mais um dia sem a linha centro, que transporta diariamente 250 mil passageiros. As 19 estações que partem de Camaragibe, de Jaboatão e vão até o centro, continuam desativadas. O rompimento de cabos que alimentam os trens interromperam o funcionamento da linha centro desde o último domingo. E a previsão é que o conserto termine amanhã. Hoje pela manhã já lança o quarto cabo, volta a fazer e a gente fica com a parte de fixação e de alinhamento da rede aérea. Então eu acho que amanhã, de hoje para amanhã, a gente termina esse serviço. Terminando o serviço, imediatamente o metrô volta a circular? Exato. Imediatamente a gente volta a circular. É só dar uma volta de inspeção, formar o carrossel que a gente volta a operar. Para amenizar os transtornos causados aos passageiros, o Grande Recife reforçou a frota das linhas de ônibus com mais 60 veículos. Outros 10 coletivos foram colocados em duas linhas especiais, criadas para esse período, que fazem a interligação dos terminais Joana Bezerra, Afogados e Barro, e outra que liga o terminal Barro ao de Jaboatão. Mas o órgão reconhece que ainda não é suficiente para suprir a carência do metrô. Todos os ônibus estão em operação. A gente sabe que isso não é o suficiente para transportar os passageiros, já que o metrô transporta naquela estação mais de 30 mil passageiros por dia. Então é um paliativo que foi feito e esse paliativo deve durar durante todo o dia de hoje. Hoje a gente pede um pouco mais de paciência para os passageiros, que ao longo desse dia, que a gente acredita que amanhã já esteja normalizado e que a gente volte a operar dentro do que a gente vinha operando. Os passageiros estão fazendo percursos maiores, gastando mais tempo no trânsito e, em alguns casos, pagando mais uma passagem para chegar aos compromissos. Eu saia do Managuape 2 de 5 horas, chegava aqui de 6 e pouca, agora eu chego de 8, 9 horas. É tarde demais. Já está esperando o ônibus aqui há quanto tempo? Hoje mais de meia hora eu estou esperando o ônibus. Vai chegar atrasado hoje, né? É. O metrô, além de ser mais rápido, eu gastaria só uma passagem normal, né? Pegando o ônibus e indo direto para o meu destino. Agora não, vou ter que gastar mais duas passagens todos os dias até o metrô normalizar. Você parou aqui no Jornal Bezerra, veio do Pina para cá, aí aqui você vai pegar para onde? Vou pegar, no caso, para 21 de abril, né? Aí onde eu desço não tem ônibus, senão eu teria que ir andando. Aí se eu for andando, eu chego mais tarde no trabalho, eu tenho que pegar uma condução. Mais uma. Para chegar no meu trabalho. E chega atrasada? Com certeza eu vou chegar. Eu pego de 7 e meia. A orientação que a gente vem passando ao longo dos dias é que se o usuário puder evitar a integração, se ele puder utilizar as linhas diretas, a gente sabe que tem usuários que não conseguem utilizar as linhas diretas, que eles o façam. Que eles não venham ao terminal porque o tempo de viagem aqui vai ser bem maior, a lotação será bem maior. Então, se puder evitar o terminal, que evitem. E aí E aí